O Boulos fez um monte de acusação contra o MVL, né, e a gente tem essa cobrança pra fazer pra ele sobre agressão ao menor de idade, aí a CNN me chamou pra debater com ele, aí ele arregou, então eu quero deixar aqui, essa aqui é a minha câmera, né, Monarch? Posso falar pra minha câmera aqui? Eu quero falar o seguinte, ó, senhor Guilherme Boulos, o senhor é um arregão, o senhor é um frouxo, porque você faz aquele monte de acusação lá em um minuto lá no Twitter, faz no YouTube, faz no Instagram, fica jogando pra sua militância, pra sua rede social, um monte de coisa lá que tem acusação de pedofilia contra membro do MBL, que tem abuso sexual contra membro do MBL, cara, sustenta isso na minha cara num debate pra você ver se você não toma uma lapada, porque todas as acusações que eu tenho pra fazer contra você são reais e eu tenho como provar, agora, se você faz contra o Movimento Brasil Livre, você sabe que você não tem como provar, você faz como um covarde, como um canalha que você é, e é justamente por isso que você não aceita o debate, porque você sabe que no debate você vai ser destruído, assim como você foi da última vez que você debateu comigo e você nem tava em debate. Imagina se dessa vez você e a sua vida tivessem em debate, eu e a minha vida tivessem em debate, eu e o Movimento Brasil Livre tivessem em debate e você e o seu Movimento Teco tivessem em debate também. Muito obrigado e um abraço, seu arregão. E outra coisa, eu entrei com uma ação contra ele, isso algumas semanas atrás, porque o MTST tava fazendo campanha pra ele, que é proibido. Você não pode ter instituições com CNPJ fazendo campanha pra candidato. Entendi. E esse pessoal não tá nem aí não, eles, dane-se a lei eleitoral, tá fazendo campanha com 3 milhões de reais. Pô, então tem que prender a Globo também, né? Entendeu? Como é que você queima 3 milhões de reais numa campanha de 45 dias? Isso é surreal, não faz sentido, é uma coisa louca. Aí você pega os próprios candidatos do pessoal, pega a chapa inteira, vê quanto cada um recebeu. Vê se tem algum outro recebendo 3 milhões. Cadê aquelas lideranças emergentes que podem realmente representar uma parcela da sociedade que não tá representada? Dá licença aí que se virem. Os milhões vão é pro Boulos e outros poucos. É, sempre os caciques têm o poder, né? Esse é o Brasilzão. Mas o que mais irrita é que são esses caras que mais... Enfim, é meio ruim ficar chorando nas pitangas aqui, né? Principalmente pra você que você já é um cara que, tipo, já acha que a pitanga vai apodrecer todas, né? Ao mesmo tempo. É, tenta... Você tá fazendo peça de trabalho de me convencer que não tá indo pro Beleleu. Não, mas eu não quero te convencer de nada. Eu sei que você é um cara assim, você não se convence de nada, você só quer ver o mundo pegar fogo, né? Não, eu não quero, eu não quero. Não, você quer ver sim. E você quer um camarote ainda. Caralho. Eu até esqueci o que eu tava dizendo. Ah, não, tô falando aqui. O que mais deixa puto é que, tipo, esses caras que mais dizem defender o pobre são aqueles que mais usam o dinheiro do mais pobre, que mais pagam imposto no nosso país pra fazer a campanha própria e pra dizer que é aquele dinheiro do pobre que tá democratizando o acesso às candidaturas. Quando o pobre, ele nem se filia no partido político pra disputar a eleição. Porque ele tá preocupado em sobreviver. Não, como é que o pipoqueiro vai disputar a eleição? Meu amigo, ele tá preocupado em sobreviver. E quando ele tenta disputar a eleição, você sequer deixa ele ter um lugar na chapa pra disputar, quanto menos dá dinheiro pra ele. E quer falar que não, é pra democratizar. Democratizar o quê, cara? 80% dos recursos tá focado em quem tá disputando a reeleição. Se eu batesse na porta do meu partido, meu partido dava 3 milhões e 300 mil pra disputar. Porque sabe que eu já tenho mandato. E quem já tem mandato tem mais chance de se eleger. E aí, essa democracia que os caras querem defender, é isso que eles tão defendendo como o acesso da população à política. Não tem acesso da população ao escambau. Quem é que tá lá no tempo de televisão? É o Zé da Esquina? Não, é o cara que tem mandato. Quem é que tá lá trocando a cor de branco pra pardo pra aparecer na cota de negro? É o cara que já tem mandato. Então, é esse tipo de picaretagem que vem de gente que justamente diz que é contra o racismo, mas de repente virei pardo pra tá na cota do fundo eleitoral, do tempo de televisão, né? É aquele cara lá que diz que defende o pobre e tá usando 3 pau do dinheiro do pobre e gastando em 45 dias. É o cara que diz defender o pobre e tá lá gastando, sei lá, 15 mil conto por mês em comida com ele lá indo em rodízio de sushi. Porra, eu gostaria de ir em rodízio de sushi e ir lá pagar 2 pau também. Porra, que rodízio é esse? Não, 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 com dinheiro público. É aquele que tem as minas peladas e você come em cima dela. Porra, que rodízio é esse aí? Você não consome o peso? Não, não, não. Não, não, não. Obrigado.